É marcado pelo Bida, Kleber passa aqui pela esquerda, aproximação já do Rafael Cruz, jogada individual do Kleber, olha o cruzamento, o Tinga desvia ou ela foi embora? Pela linha de fundo agora chegou bem o Inter, Rafael Rezende. Chegando pelo lado esquerdo, já que no lado direito o Sandro Silva joga improvisado, não vai ter esse apoio tão forte por aquele outro setor, o Kleber precisa realmente ser uma arma ofensiva para que o Inter tenha essa aproximação ao Leandro Damião. Não foi ele que finalizou, mas a chegada dos homens de meio também é fundamental. Ganhou pelo menos o arrebesso lateral, a cobrança é para o Felipe, vai escapando na linha de fundo, olha o cruzamento para o Anselmo, Muriel fazendo a defesa no canto direito e que defesa do goleiro do Inter. E o que chama a atenção é que apesar do lado direito, a gente rever a finalização do Anselmo, acabou pegando já um pouco mascado ali, pegou prensado no chão, boa defesa do Muriel, boa presença, mas o lado direito de ataque do Atlético Goianiense funciona contra o lado titular da zaga do Internacional. A aproximação ali do Bolatti, a bola sobrou com o Andrezinho, tentou sair jogando, tinga, deu certo para o Internacional com o Andrezinho, mandou de longe, a bola bateu no travessão, correu no travessão e foi para fora. Que jogada do Andrezinho, ele viu que o Márcio estava adiantado e bateu, olha só, a bola correu ali na rede, pelo lado de fora. Na esquerda vai recebendo o Hernandes, encarou a marcação, passou o Hernandes, olha o cruzamento para o Felipe, desenhou, e a bola sobrou de graça com o Muriel. Andrezinho vai levantar na área, não, tocou no tinga que estava livre, vai levantar agora, olha a cabeçada, tirou o Márcio com o pé, salvou o Atlético. Fica lamentando o Leandro Damião, numa cabeçada forte, para baixo, e o Márcio tirou com o pé. Deixando a bola, com o Oscar, ajeitou, bateu, Márcio espalmou, e depois ela tocou no Gilson, foi para fora. Bandeira deu tiro de meta, o juiz a princípio estava dando escanteio, ele deu uma falta, hein Rafael? Parece ser dado posição irregular do tinga no rebote. Só que eu não vi esse impedimento não, e depois, ali na finalização do tinga, fica meio nítido um toque do Marino, né? A bola pega na mão do Marino e ia na direção do gol. Olha aí, o tinga chutou, ela bateu no braço, no rosto do Marino e foi para fora. Jogou a bola para o Oscar, Marino já foi na marcação, ela sobrou, limpa, olha o Kleber, bateu, rasteiro. Gol do Inter, Kleber, surgiu livre ali pela esquerda, dominou e soube o que fazer, mandou um chute forte, Márcio tentou a defesa, bateu na bola, mas ela foi para a rede. O Inter sai na frente, Atlético Goianiense 0, Internacional 1, gol de Kleber. A bola passou por baixo do Márcio. Dava para o Márcio, né? A impressão que fica na finalização do Kleber. E a primeira falha de marcação desse segundo tempo, o Inter estava encaixado, esperando o momento para sair no contra-ataque. Só não tinha essa movimentação. Movimentação na área do Atlético. Levantou Andrezinho, a bola tocada, Márcio pegou no canto direito. E sai jogando. O Hernandes ameaçou o cruzamento. Preferiu segurar. Agora sim, levantou na área, a bola desviada pelo Marcão para fora. Mas o árbitro estava dando ali, o bandeira deu o impedimento. Vai Muriel para a cobrança no tiro de meta. Olha aí, o lance. Sinceramente, eu acho que deixou passar. Deu apenas o tiro de meta no desvio do Marcão. É, foi só o tiro de meta mesmo. Não assinala o impedimento. Vai jogar na área, Juninho. Na linha de fundo. Ficou difícil. Errou o Marcão de frente para o gol. Perdendo uma chance incrível de empatar. Olha só, a jogada do Juninho. Ele conseguiu cruzar. E a bola limpa para o Marcão. É o inacreditável futebol clube. Exatamente, César. Não pode perder uma oportunidade dessas. O Inter recuou demais, deu o campo ao Atlético-Guaniense. Saíram duas chances aí nos minutos finais. Porque o Inter abdicou, abriu mão da partida. Mas o Marcão não conseguiu aproveitar nenhuma das... O que é o que é o que é o que é o que é?